Em comemoração aos 40 anos do Museu Rui Menezes, a Secretaria Municipal de Cultura estabeleceu parceria com a Academia Barretense de Cultura e trouxe para as dependências do museu a poesia de Cora Coralina, traduzida em artes plásticas, disponibilizando mais uma vez à população a exposição Vivendo Cora Coralina. No total, são 25 artistas plásticos barretenses convidados pela Academia Barretense de Cultura para expressarem em seus trabalhos um pouco daquilo que representa uma das mais importantes poetisas brasileiras sendo mais detalhes da exposição comentados pela gestora do Museu Rui Menezes, Raquel Milagres. A exposição abriu hoje, é uma parceria com a Academia Barretense de Cultura e que traz essa exposição da Cora Coralina, está aberta desde hoje até o dia 1º de março ela entra nas comemorações do aniversário do museu, que comemora amanhã 40 anos o museu está aberto ao público desde 6 de fevereiro de 1979 então eu gostaria de aproveitar e convidar a todos para virem aqui ao museu o museu está aberto de terça a domingo, de terça a sexta, de 9h às 17h, sábado e domingo de 9h à meio-dia então venham, compareçam e prestigiem porque está muito bacana. Destacando que a exposição traz somente parte da riqueza cultural de Cora Coralina a vice-presidente da ABC, Adalgisa Borsato, comentou ainda a vida da poetisa que já idosa, continuava a criar e trabalhar na venda de doces sendo reconhecida em dias atuais com o museu dedicado a ela em Goiás Velho. Olha, essa exposição é itinerante, faz um tempinho já que ficou pronta foi inaugurada na academia e de lá foi para vários espaços mostrando o trabalho de Cora Coralina e agora aqui no museu é uma coisa maravilhosa porque o museu já tem aquele nome, museu e Cora Coralina tem um museu em Goiás Velho com todo o material dela e esse material aqui eles retrataram muito bem os artistas plásticos então é a parte da face dela, é a parte da cozinha, da culinária, dos estudos dela porque ela, apesar de já mais velha, começou a escrever e continuou fazendo os doces para vender então a Cora Coralina é uma pessoa riquíssima, que todos deveriam conhecer. A parceria com a Academia Barretense de Cultura e os festejos dedicados ao aniversário do Museu Rui Menezes foram temas comentados pelo secretário municipal de cultura, João Batista Chicalé que convidou a população a prestigiar o museu, inclusive aos finais de semana Nós fizemos uma parceria para rememorar os 40 anos do museu então essa exposição é uma exposição diferente, nunca teve aqui no museu e nós trouxemos a população e convido a população que venha visitar porque realmente são os trabalhos maravilhosos de Cora Coralina e dos artistas barretenses Uma coisa que muita gente não sabe, Chicalé, é que nos finais de semana o museu também está aberto para as pessoas virem conhecer o seu conteúdo Sim, abre dia de sábado, às 8h e meio-dia, domingo também, às 8h e meio-dia só não abre na segunda-feira, que é para manutenção, mas todos os dias fica aberto às 8h às 18h A exposição estará aberta ao público até o dia 1º de março e ainda sobre o museu foi explicado pelo presidente da ABC, José Antônio Merenda que até antes de 1979, Barretos contava com apenas um museu e ele não era municipal, e sim de uma escola estadual O museu de Barretos, propriamente não era de Barretos, mas sim de uma escola que era o Instituto Mário Inveiro Marcones, o Estadão e ele ficava propriamente trancado eu algumas vezes até cheguei a visitá-lo na época, quando eu era aluno mas era sempre trancado, eu tinha curiosidade, o pessoal foi lá, abriu para mim, eu vi mas assim, não tinha visitação, nem dos alunos propriamente e em 79, depois que esse prédio aqui, tinha sido já a Prefeitura Municipal de Barretos desde a década de 1907, depois a Prefeitura foi até o começo da década de 60 depois ela mudou, a Prefeitura mudou daqui, foi ali onde hoje é o Bradesco e aqui se transformou em Biblioteca Municipal depois que saiu a Biblioteca, o espaço ficou vago e se montou o museu foi inaugurado dia 6 de fevereiro de 1979 e aí e aí e aí e aí e aí e aí